É livremente que os meus pensamentos tuem Viajo, olho nas nuvens Acelero, não vejo mais ninguém É livremente que os meus pensamentos tuem Viajo, olho nas nuvens Acelero, não vejo mais ninguém Essa sua bunda é tipo obra renascentista Dá a vista a você não há na minha cama pra minha cama Baby, cê sabe que eu nunca te perco de vista Milhas e milhas iniciativas me inspiram De vila diva na bad tropa e me demos na lista Joco no quarto, penduro sem onde fica Não toque nela se não quiser arrumar briga Chamei ela de tela e me tornei um artista O elogio da loucura rara Deixa eu selecionar, mano, essa é a papaya Aqui traz a prova que hoje sai mais uma Recheio de bolo temaki que eu já tomei de encharia Chame, clamo, pego dela Mal sabe que ela dá E previsível e bela Pena que a fera sou eu Eu só quero um pouco dela Dona Telo que esculpiu ela Todas e todas se espela Agora é só ela e eu Sempre foi, sempre foi Só ela e eu É livremente que os meus pensamentos tuem Viajo, olho nas nuvens Acelero, não vejo mais ninguém E é livremente que os meus pensamentos tuem Viajo, olho nas nuvens Acelero, não vejo mais ninguém E essa bandida jogando a bunda Reflete na lente da minha juriê Hoje tem vale, chacoalha, garrafa Avisa meu plug que eu quero MD Ela vozou no meu pau do ano Na minha roupa, as caras, joias, cartier Tão se morderam com o meu lap style A minha vivência, eles querem viver Tô de nave Na quebrada Com a mais gata É voada Tô de nave Na quebrada Com a mais gata É voada Livremente cê já ouviu falar Ela jogando pro tranque Não para de estrave Sabendo que hoje eu vou usar Drops e doce no meio de saára Vai lá, cachito, sem balança, garrafa Tá água azul, já tá cheio de bala Ela é um quadro pra admirar Vista de quatro na cama que eu vou dar, tapar A noite estrelada pra comemorar Dinheiro de monte que tem pra gastar Ela me vê como um banco De santa nóis, entende, pode sentar No cofre não cabe mais nota Sempre fazendo dinheiro demais Tudo que eu queria e muito mais Vida de artista é foda A noite estrelada pra comemorar Dinheiro de monte que tem pra gastar Ela me vê como um banco De santa nóis, entende, pode sentar No cofre não cabe mais nota Sempre fazendo dinheiro demais Tudo que eu queria e muito mais Vida de artista é foda E é livremente que os meus pensamentos tuem Viajo olhando as nuvens Acelero, não vejo mais ninguém E é livremente que os meus pensamentos tuem Viajo olhando as nuvens Acelero, não vejo mais ninguém Yeah, yeah Da, ja, yeah Da, ja, ja Da, ja, ja Da, ja, ja Obrigado.